Fala galera, dessa vez aqui pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft, a sobrevivência Bom galera, hoje a gente vai continuar jogando, então bora começar Galera, eu prometi no episódio anterior, eu prometi pra vocês que eu ia fazer um arco no próximo episódio E é isso que vai acontecer agora galera Deixa eu ver, aqui ó, 4, mais um, mais um lá Vamos ter que esperar ficar de noite galera Nossa, olha como é que tem essa plantação já Ué, cadê a semente? Não vê semente Eu vou plantar trigo pra poder fazer pão Jesus, essa não veio Essa não veio Ou é se a gente vai ter sorte agora galera Não, não veio Não, não Jesus Nossa, não está tendo sorte não galera Então galera, bora fazer o nosso arco, mas ainda não tenho os materiais Então beleza Não dá por aqui pra ver a minha casa Eu vou, eu vou lá em cima Pra poder ver Se tem algum arante perto Eu pego ela Ai, ai Nada 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 E nada Essa com certeza Deve ser Tá com Nossa Ai Jesus Ai Nossa Eu vou sair com o graveto galera Quer saber? Eu não posso matar aquelas aranhas que são venenosas Eu faço uma espada Não Nós Então, vamos lá. Galera, torce para eu ir para ver se tem alguma aranha aqui, né? Porque se eu ouvi, eu acho que não tem não. Ah, não teve nenhuma aranha. Opa, tem uma entrada ali escura. Mano, torce para mim se tiver um penhasco. Ai! Nossa, achei que tinha um penhasco. Tem alguma coisa aqui. Tem uma entrada. Mas eu não posso ir. E agora? Como é que eu vou sair daqui, galera? Ai, estou começando a ficar com medo. Droga! Como é que eu vou sair? Por ali. Tá amanhecendo, galera. Preciso para casa. Preciso para casa. Ai, ai, ai. Caraca, velho. Como é que eu vou para casa? Ai, vai para ali. Mano, como é que eu vou para casa? Não sei qual lado... Qual? Deve eu me lembrar. Droga! Ai, ai, ai! Caraca, ai, ai! Meu Deus! Acabou que eu li a minha ombro. Ai, ai! Como é que eu faço aqui o modo de uma chela? Caraca! Ai, ai! Ai, ai! Corre Não para Galera, acho que eu me perdi de casa Tem um apocalipse e vocês vão vir aqui me seguindo Mostra por que tudo de ruim Está acontecendo hoje Primeira tarefa Matar eles não vir Mas é impossível Tem um zumbizinho ali Ele vai me atrapalhar Eu estou com quase meia de medo Droga Só isso que me faltava Droga Droga, e agora? Ai zumbi É muito zumbi Tem zumbi para todo canto Ai Estou cercado É tudo ou nada Galera, eu morri Droga, eu perdi todo o meu graveto Como é que eu vou fazer a espada? Ai Espada de diamante Espada de diamante agora Caraca, eu encontrei Meu Deus que eu estava descoçado Minha espada de diamante eu não tenho Ai meu Deus O que está acontecendo? É coisa para todo canto Amém? Amémigas Amém 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 Ó Beleza, agora já tenho madeira um bastante para poder fazer meus equipamentos. Se eu tivesse teia, eu pego. Se eu tivesse teia, eu pego. Tumaram todas as minhas coisas, agora não tenho nada para atacar, só tenho uma espada. Agora tenho um apocalipse de monstros aqui me seguindo. Mas como assim eu estou vendo o som de aranha? Mas eu não estou ouvindo. Ai, mas eu não estou ouvindo. Ué, parou. Bom, galera, foi esse o vídeo. Ai, meu Deus. Espero que vocês tenham gostado e torçam para mim poder sobreviver. Tchau.